Você deseja conhecer minuciosamente o novo smartphone de última geração que ainda por cima vai te proporcionar ganhos mensais enquanto estiver em funcionamento? Se a sua resposta for afirmativa, assista a este vídeo até o final. Então, no vídeo de hoje eu vou-te apresentar aqui a sensação do momento smartphone Elf E1. Mais especificamente, todas as suas especificações para que você possa ver que ele é realmente um smartphone de alta qualidade. O que está fazendo é as pessoas desejarem adquiri-lo. Não é apenas o facto de ser um smartphone top de linha com as melhores configurações, como você verá em breve. Mas também o facto de que ele gera dinheiro Oi, oi, enquanto está ligado, meus amigos. Isto sim é uma grande novidade. Ele pode render pelo menos, oiçam bem, 25 euros por mês. Em reais é à volta de mais ou menos uns 100 reais. Simplesmente por estar ligado. Ele possui um sistema nativo, incrível, que vou mostrar a você explicando porque ele gera essa renda. Então, ou seja, você está comprando um smartphone de ponta, ok? Top de gama, o que todo mundo quer. E ele se paga por si mesmo. Isto é top, porque é assim, meus amigos. Nós compramos, às vezes, iPhones, Samsungs, etc. Só por estar na moda. Ah, eu tenho um telemóvel top de gama. Por exemplo, a Apple lançou agora o iPhone 15. Com poucas diferenças, mas as pessoas que já estão ligadas a essa modazinha, ok? Porque é assim, eu também já tive iPhones, depois mudei por razões que, sinceramente, ficava um pouco limitado e depois era só um status. Ah, e tenho um iPhone. Então, o que eu trago-vos aqui é algo totalmente diferente, ok? Porque vocês têm o vosso celular e conseguem ganhar dinheiro. Então, vamos lá. Ele paga-se por si mesmo e continua girando lucro enquanto estiver nas suas mãos. Isto é incrível. É o primeiro smartphone com este sistema no mundo, ok? Estou a falar de uma coisa de última geração, para o último grito. Nem iPhones, nem nada. Este é o top de gama. Então, é uma inovação impressionante. Portanto, você conhecerá todos os detalhes, não apenas as especificações, mas também alguns pontos muito importantes. Por isso, meus amigos, deixem lá o like no vídeo, pois vocês vão gostar do que vão ver. Então, como todos os smartphones top de linha, ele vai superar todos eles. Seja, como eu disse, iPhone, Samsung, Huawei, etc, etc. Você verá que ele se destaca em comparação com todos eles. Então, eu também vou explicar como adquirir um, passo a passo. E não se preocupe, eu vou fornecer todas as informações neste vídeo. Então, vamos começar a explorar este smartphone maravilhoso, aqui diretamente na tela do meu computador, para que você possa vê-lo. Este é um smartphone elegante, muito bonito, com dimensões de aproximadamente 11mm, que são semelhantes ao do Samsung, acho que é o S23, exato. E outras especificações impressionantes, como a CPU de alto desempenho, ok? Ouçam bem, ele tem um CPU aqui com 2 núcleos, a 2.4 GHz e 6 núcleos de 5.52 GHz. Então, vamos lá agora falar das configurações. As configurações são comparáveis às dos melhores smartphones, como o último lançamento da Xiaomi, entre outros. Quanto à conectividade, ele suporta redes 2G, 3G, 4G e também a última, que é a 5G. E oferece a conveniência de dois slots para chips, olhem que topo. Em relação à memória, possui 12 GB de RAM, o que é essencial para evitar aquele travamento que às vezes chateia e às vezes apetece até partir o celular, mas aqui não temos esse problema, o armazenamento interno é de 256 GB, o padrão para smartphones modernos e o sistema operacional é o Android 13, o que é ótimo, a tela tem 6.78 polegadas, com resolução Full HD e uma taxa de amostragem impressionante. Além disso, possui o Gorilla Glass, tipo 5, um recurso comum em smartphones modernos. Então, e quanto aos sensores? Portanto, suporta bússola, giroscópio, sensor de pressão digital e muito mais. A qualidade de áudio é excelente, com um sistema de áudio avançado, microfone duplo e redução do ruído. E depois agora tem algo que muita gente reclama nos telemóveis de top de gama, que é a bateria. Meus amigos, a bateria é impressionante. Oi sua mãe, 6.100, 6.100 miliamperes. Vocês já viram aqui, parece um power bank isto, que pode durar até 24 horas e oferece carregamento rápido de 33 watts e carregamento sem fio de 15 watts. Portanto, as portas são estas normais, já de última geração, que é USB-C, são padrão para smartphones desse tipo e a configuração da câmera é de alto nível, com uma câmera traseira de 64 megapixels da Sony, uma câmera grande angular de 20 megapixels e outra câmera macro. Portanto, estamos a falar de 3 câmeras e a câmera frontal também é da Sony e oferece uma qualidade excepcional. O sistema de câmera é versátil, com modos como HDR, visão noturna, modo beleza, panorama e identificação com inteligência artificial. A gravação suporta até 30 fps em 4K e inclui modos de flash automático e câmera lenta. A reprodução do vídeo é suportada com taxa de quadros de 30 fps em 4K. Essas são todas as especificações que o colocam no mesmo patamar dos melhores smartphones do mercado, incluindo os da Samsung e da Apple. Além disso, ele possui um sistema de mineração, visão bem, nativo, exclusivo de que permite ganhar dinheiro com o celular apenas por tê-lo ligado. É importante entender que a mineração em detalhes, eu vou fornecer um vídeo para ajudar nisso, então o celular pode ser adquirido em pré-venda com preços promocionais, a fase de pré-venda vai até final de agosto de 2023 e as entregas começarão em setembro de 2023. Portanto, já vai começar a ser entregue. Então, o preço pode aumentar após o período para venda, claro que sim. Portanto, é uma oportunidade única de adquirir um smartphone de alta qualidade a preços promocionais. Se você deseja acompanhar mais informações sobre este celular, incluindo unboxing e configuração, recomendo que acesse às nossas playlists e sobre o projeto que está, então, aí na descrição do vídeo, vocês vão ver lá a playlist toda sobre este projeto, ok? E eu espero que tenha gostado deste celular impressionante. Deixe aí o seu comentário sobre o que achou e não se esqueça de se inscrever para mais informações sobre o celular e o sistema de mineração, que neste caso, o nome específico é cunhagem, ou sejam bem, cunhagem de criptomoeda, ok? Meus amigos, obrigado por assistir e fique à vontade para tirar todas as dúvidas nos comentários. E vejo-vos no próximo vídeo. Fui! Fui!